No Vale do Rio Doce, uma caminhonete que era dirigida por uma mulher de 52 anos e tinha como ocupantes o marido de 58 e as duas filhas de 14 e 32 anos capotou na BR-474, próxima à cidade de Aimorés. Maria Marta Teixeira Machado morreu no local do acidente. As outras vítimas tiveram ferimentos leves. O marido contou à polícia que viajava com a família de Bom Jesus do Galho para Sooretama, no estado do Espírito Santo, onde eles moram, e que ao passar pela cidade de Ipanema, a vítima fatal assumiu a direção da caminhonete. O passageiro dormiu e acordou com um barulho do acidente. Ele percebeu que a mulher havia perdido o controle direcional, invadiu a canaleta da rodovia acessando uma pastagem e danificou 12 estacas da cerca de uma propriedade. Em seguida, a caminhonete bateu em uma placa de sinalização e capotou.